Oiê, seja bem-vindo a mais um vídeo da Livraria El Shaddai. O nome é Vitória e é um prazer receber você aqui nesse vídeo. Por não ter ouvido a voz de Deus, Israel precisou receber a disciplina de Deus. O cativeiro tornou-se um amargo remédio da cura. O fracasso de Israel, porém, não destruiu os planos de Deus. Onde abundou o pecado do povo, superabundou a graça divina. O amor de Deus prevaleceu sobre a sua ira, e seu povo foi restaurado e sua infidelidade curada. Da noite escura do pecado brotou a luz da esperança, quando Deus mesmo chamou seu povo para voltar-se para ele, trazendo em seus lábios palavras de arrependimento e em suas mãos a prática do bem. O Deus de toda graça ainda restaura o caído. Deus ainda cura a infidelidade do seu povo. Ele ainda se apresenta como orvalho para aqueles que vivem a aridez de um deserto. A mensagem de Oseias ecoa ainda em nossos ouvidos. A palavra de Deus é sempre atual. É tempo de voltarmos para o Senhor. Hoje nós vamos falar sobre o livro da Bíblia Oseias. Você já leu esse livro da Bíblia? Eu sei que para algumas pessoas, se não estuda, se não tem um entendimento, se não faz uma exegese ou uma hermenêutica, não consegue ter muito claro e entender o que o livro de Oseias quer transmitir. E é muito importante a gente fazer esse estudo. E eu me apaixonei pelo livro de Oseias. Traz uma mensagem de salvação, de amor e de também alerta, de restauração contra a idolatria de Israel. E eu quero falar um pouquinho com vocês sobre esse livro. E para me ajudar, eu vou usar esse comentário bíblico do Hernandes Dias Lopes. Oseias, o amor de Deus em ação. Eu amo, sou suspeita para falar sobre esses comentários do Hernandes Dias Lopes. E ele cita vários outros estudiosos também. E traz para a gente um panorama do livro de Oseias. Muito importante para a gente estudar e ter revelação e entender aquilo que o Senhor, também a mensagem que o Senhor quis passar através desse livro de Oseias. O tema do livro de Oseias, ele tem quatro partes. Ele fala sobre a idolatria de Israel, sobre a sua iniquidade, sobre o cativeiro e a restauração de Israel. Israel já é retratada profeticamente como a esposa adúltera de Yavé, que em breve seria colocada fora, mas que finalmente seria purificada e restaurada. Eu não vou contar aqui a história de Oseias, mas eu quero que você leia se você não conhece. Porque é muito importante você ter acesso, você ter essa leitura antes de você começar a ler esse comentário bíblico. A gente usa um comentário bíblico, pelo menos eu uso, enquanto eu já li o livro, eu começo a ler ele de novo. E aqui, cada capítulo e versículo vai falar, vai comentar. Então eu vou lendo e aí leio a parte que comenta sobre o capítulo ou o versículo que eu li. E assim eu vou fazendo e vou anotando aquilo que chama a minha atenção. O nome do profeta, ele era muito comum em Israel. E ele tem o significado de Deus salva ou salvação, que é equivalente a Josué e Jesus. Olha que legal. E Oseias foi o primeiro profeta da graça. E também o primeiro evangelista de Israel. Eu vou mostrar pra vocês alguns dos capítulos que tem nesse livro, pra vocês entenderem. Oseias 1.1, aí vai comentar o homem, o seu tempo e a sua mensagem. Oseias capítulo 1 e capítulo 2, tragédia e restauração. Oseias capítulo 2, adultério, divórcio e novo casamento. E aí vai falando sobre os capítulos, perigo de uma falsa conversão, uma palavra de Deus à nação, uma nação madura para o juízo, a trombeta do juízo começa a tocar, amor, tão grande amor, o cativeiro inevitável, quando o castigo torna-se inevitável, restauração, uma obra divina. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curta, compartilha, se inscreva aqui no canal, ativa as notificações e deixa também aqui nos comentários um livro que você quer que a gente resenhe. E lembrando, se você quiser adquirir esse livro, o link tá aqui na descrição do vídeo. Tchau!